Salve Maria! Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim e estou aqui com o Padre Cléber Leandro, né Padre? Que bênção, Padre Lúcio, estarmos juntos nesse momento especial, pedindo a intercessão de nossa mãe, a Nossa Senhora de Fátima, para que terceira por você e também por toda a sua família. Nós queremos rezar por cada filho e cada filha de Nossa Senhora de Fátima e você também pode interagir conosco mandando suas intenções, né Padre? Nós estamos esperando as suas intenções através do nosso WhatsApp 011-913-01-1894 e também deixando as suas intenções através do site juntos.redevida.com.br Padre Kleber também vai proclamar o Evangelho do dia para nós e assim vamos dar início à nossa Santa Novena. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, Padroeira da Rede Vida e vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa teneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo na sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Vivemos em um tempo de tantos conflitos, tantos desafios, tantos sofrimentos, mas com Jesus é sempre possível encontrar um caminho para resolvê-los com amor e mansidão, mesmo quando tudo parece impossível. Deus nos deu a paz. Deus é a nossa paz. Busquemos estar sempre com Ele e assim construirmos um mundo melhor. Hoje, sétimo dia da nossa novena, rezamos pela paz mundial. Peçamos que Deus nos conceda a paz e a unidade. O tema de hoje é a nossa oração e súplica pelo fim da violência e pela paz mundial. Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos em suas aparições, rezem o Santo Terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Que poderosa ferramenta Nossa Senhora nos dá. Ela é a Rainha da Paz. Saibamos confiar nessas promessas. Rezemos o Santo Terço diariamente, meditando os mistérios da nossa redenção. Cada mistério narra um acontecimento da vida de Nosso Senhor, que veio ao mundo para nos salvar. Que saibamos meditar esses mistérios em nossos corações. Nossa Senhora nunca nos abandonará. O Seu Imaculado Coração irá triunfar. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso, e lhes colocastes a devoção a esse coração como um meio através do qual Deus quer dar a paz ao mundo. Nós pedimos também, mostrai-nos o caminho para levar as almas a Deus e como uma fonte de salvação. Fazei, ó coração mais terno de todas as mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja vosso coração nosso refúgio, nossa alegria e o caminho que nos conduza ao amor e união com vosso Filho Jesus. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo no Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Chegamos a mais uma etapa da construção da Capela Estúdio de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo, chegamos na fase da pintura do teto. É o Imaculado Coração de Maria, que lindos anjos. Olha que obra de arte maravilhosa. Graças a você que contribui com esse projeto, a você que nos ajuda a manter essa capela, a concretizar, a realizar este sonho. Saiba como colaborar, ligando agora mesmo no 011-4200-8080, 11-4200-8080, ou através da chave PIX. Aqui desta capela, nós estaríamos orando por você, orando também pela sua família. Deus lhe pague, que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, Moisés explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Aquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Glória a vós,ものis, Sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na Trindade Eterno Ao Teu Júlio E em Trino demos Alegria do Luz Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua santa e imaculada conceição Bendita seja a sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso santo padre e o papa Sobre o nosso bispo O nosso parco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas Por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório Dai-lhes Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora amados irmãos Façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos Reze comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Momento de recebermos a bênção também da água E agora Senhor Jesus Cristo Nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós Senhor fazei que as pessoas que beberem dela Vossa criatura Possam receber os benefícios espirituais e corporais Abençoai Senhor a nossa água Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo Diante de vós Pedimos que abençoeis Todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores Que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar Abençoai Senhor as suas famílias Em especial aquelas que trazemos E cujos nomes estão em cima do altar Ao vosso lado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas rebrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Senhor Pela vida de todos nós Pela vida dos filhos De Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos E eu aproveito para agradecer também Três devotos de Nossa Senhora de Fátima Maria Odete do Santo Souza De Teixeira, Paraíba Elizabeth de Jesus Marmo De Limeira, São Paulo Camila Lima Santos De Mojiguassu, São Paulo Deus os abençoe Amém 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 Maria A Mãe que Acolhe Amém 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 Você que é nosso Benfeitor e faz aniversário Esse mês Vai receber esse boleto Com as nossas orações Tenha certeza Que nós vamos estar rezando A Santa Missa Na sua intenção E na intenção da sua família Parabéns Que Deus vos abençoe Entrego a você e toda a sua família Aos pés de Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Rezemos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria E você que contribui mensalmente com o nosso projeto Vai receber esse mês na sua casa Recebeu já esse lindo boleto com a imagem de Nossa Senhora É isso mesmo E ao abrir você tem o espaço para colocar também Apresentar aqui para nós as suas intenções Os seus pedidos E temos aqui a oração Que nós vamos fazer junto aos pés de Nossa Senhora Quero orar por você Quero também orar pela sua família Vamos rezar juntos Esse momento especial de graça e de bênçãos Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar a três pastorinhos Os tesouros de graças contido na prática do vosso Santo Rosário E cultir profundamente em nossa alma O apreço em que devemos ter esta devoção A vós tão querida Afim de que meditando os mistérios da redenção Que neles se comemoram Nos aproveitamos de seus frutos E alcancemos a graça que vos pedimos Se for para a glória de Deus E proveito de nossas almas Assim seja Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Amados irmãos Vamos conhecer agora O nome de cinco pessoas Que são filhas de Nossa Senhora de Fátima Todas as pessoas que colaboram com a novena Têm os seus nomes aqui na nossa urna Primeira intenção de hoje Segunda Terceira A quarta E a quinta Cada intenção será colocada aos pés de Nossa Senhora de Fátima Débora Alves Mendonça Silva de Almenara, Minas Gerais Estamos rezando por ela Segunda intenção É para o Divino José Ferreira de Bom Despacho, Minas Gerais Muito bem Terceira intenção nossa É para Adelaide Pitini Pérez de Sorocaba, São Paulo A quarta intenção Que hoje é apresentada É da Maria dos Santos Lima De Arapiraca, Alagoas E a quinta intenção de hoje Vamos rezar por Edilene de Queiroz Evangelista De Brasília, Distrito Federal Atendem-nos, ó doce mãe Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima Eu quero que você também reze comigo amanhã Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, Nossa Novena Através da chave Pix 11-913-01-1894 Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima Olha para nós com amor Prossigamos Ela caminha conosco Salve Maria Ave, ave Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave, ave Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.